Com muitas novidades, né minha filha? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi Bruno, oi vocês aí de casa, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe aquele lugar que você chega e relaxa e descansa, porque sabe que tá no melhor lugar pra comprar as compras do dia a dia? Pois é, essa é a qualidade que tem no Novo Atacarejo. Hoje você chega aqui e descansa, porque aqui, melhor mercadoria, com melhor preço, não tem outro lugar pra você comprar, a não ser aqui no Novo Atacarejo, viu Bruno? É a melhor dica pra você e também pra dona de casa. E hoje eu trago pra você o preço promocional do macarrão que baixou. O macarrão espaguete fino da Vitarela, que tava por R$ 3,19, agora tá por R$ 2,58. É isso mesmo, pessoal. A unidade aqui do macarrão tá R$ 2,58. Somente hoje você vai encontrar com esse preço promocional aqui, o macarrão Vitarela, o espaguete fino, que olha, tava por R$ 3,19 e agora tá por R$ 2,58, esse preço promocional que eu trago pra dona de casa. E mais aqui na frente, olha só, outro produto que eu amei, porque quando entrou na promoção eu digo, esse eu vou levar várias caixas, vou levar caixa pra meu filho, vou levar caixa pra os sobrinhos. R$ 10,98 a caixa de chocolate baixou mais uma vez, o preço que tava de R$ 11,98 agora é R$ 10,98. Baixou R$ 1,00. Dá pra levar caixa de chocolate pra todo mundo, olha, todo mundo aí de casa, vamos lá, ó. Pega na caixa de chocolate aqui, somente hoje essa promoção no Novo Atacarejo. Você sabe que todo dia eu trago novidades pra vocês, o melhor local pra você fazer a sua feira, encher o seu carrinho com mercadorias excelentes, qualidade de supermercado e preço de atacado é só aqui no Novo Atacarejo. Já tá tudo organizado, olha o pessoal aqui organizando, pra você aí fazer as suas compras. Às 7 horas da manhã já estava aberto e até às 10 horas da noite você pode fazer as suas compras do dia a dia com o melhor preço e a melhor qualidade. Então, dica melhor do que essa não tem não, viu, Bruno? Só no nosso programa pra mostrar essas novidades pra você. O Novo Atacarejo, você já sabe onde fica. É aqui na BR-230, onde era o antigo forroque com toda essa estrutura pra vocês. Desde a parte de verduras, de frutas, também a parte de carnes, como também tudo que você precisa pra sua casa com muita promoção, bom preço e qualidade. Já sabe, qualidade de supermercado com preço de atacado é no Novo Atacarejo. Já chegou pra ficar em João Pessoa e você é o nosso convidado. Não perde tempo e vem pra cá, vem fazer a sua compra, viu, Bruno? Volto com vocês, direto aos estúdios da TV Arapuã. E lá no Novo Atacarejo, mais uma semana de muito sucesso, novidades, eu vou pagar o intervalo de 30 segundos, já volto direto com Marisa.